Cara, fechou um mato aqui, hein? Chorre bastante aqui nesse momento. Cara, e eu já tô dizendo, eu ia dizer que parece que tá batida essa trilha. Ah, aqui a trilha sim, realmente, aqui, ó. Mas eu acho que é melhor não subir por aqui. Né? É, vamos por aqui que tá mais fácil também pela chuva, né? Pessoal, que frio que tá aqui, cara. Vocês não fazem ideia. Tá muito frio, mano. Faz tempo que a gente já não grava aqui nesse local. Vamos ver o que a gente encontrou hoje aqui. Cheio de lixo aqui, mano. Cheio de lixo aqui, hein? Caramba. Esse lixo todo não tava da última vez. Ué. Esse lixo todo não tava aqui da última vez. Pessoal, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, a gente tá aqui nessa mansão abandonada. E faz um bom tempo, acho que faz uns 4 ou 5 meses que a gente já não grava aqui. A gente tá vendo aqui, cara, tá muito frio. Você não faz ideia. Frio com chuva. Até comentei com a rapaziada. Hoje é um dia que a gente queria estar em casa. É. Mas precisamos trabalhar a previsão de tempo aí de chuva a semana inteira. Então, tô aqui pra trazer esse vídeo pra vocês. Peço por vocês já deixarem aquele likezão aí. Comentar alguma coisa no vídeo. Se inscrever no canal. E se eu puder compartilhar os vídeos aí. Pra dar aquela força pra gente. Queria deixar um recado também pra vocês. Que o novo moletom já tá disponível pra venda. Eu tô deixando o Instagram aqui na tela da lojinha. E eu vou ver se eu consigo anexar o link na descrição. Também pra vocês comprarem. Não sei se dá. Porque o YouTube corta muito o alcance do vídeo. Quando posta link de terceiro. Mas eu vou dar uma estudada pra ver se hoje ainda não pode fazer isso. Beleza? Mas se não, se der, eu vou deixar o link aí na descrição. Ou fixado no primeiro comentário. Beleza? Moletom aí, ó. Preço baratíssimo. Tem poucas unidades. Então, as primeiras que chegar ali vão levar. Eu acho que não tem nem 30 moletom desse aqui. Então, se demorar muito, vai perder o moletom. Fechou? Compra lá. Que além de você estar adquirindo um excelente produto. Você vai estar ajudando o canal aí. Beleza? O Jota tá aqui. Jota, tu viu alguma coisa aí ou não? Você tá falando de chamar aqui uma roupa que parece que... Roupa? Roupa? Não, tem só uma peça de roupa ali, né? O Jefinho tá aqui também pra fazer o vídeo. Salve família. Tudo certo com vocês? Mais uma investigação aí. Espero que a gente consiga trazer alguma coisa bacana aí. Como o Jamos falou, chovendo. Tá certo que a gente é um doce, mas não é de açúcar, né? Então, não é porque tá chovendo que a gente não vai vir gravar, né? Verdade. Faz tempo que a gente não vem aqui, né, rapaziada? O casarão aqui, geralmente, regrava coisa forte, né? Só coisa forte aqui, né, Jota? Um dos casarões que mais... Teve visualização do canal. Verdade. Na verdade, aqui já é uma das vendas consagradas do canal, né? Só o resto do canal. É. Verdade. Pessoal, rapaziada, tem canal também. Eu sempre deixo o canal deles na descrição. Vocês vão curtir, o Jafim faz live, o Jota tá fazendo top 5 lá de fantasma, pô. Só com tudo bacana de terror aí, vocês vão curtir, beleza? Isso aí, fortalece lá. Vou dizer uma coisa pra vocês. A gente já gravou muitas vezes aqui nesse local, mas cada vez que vem aqui, parece que é a primeira vez, cara. Aqui tem um outro acesso, mas eu quero vir por aqui, porque eu lembro que aqui você é na piscina. Olha só isso aqui, mano. Olha só. Ai, mano, pelo céu, velho. Cara, quase que não dá pra passar aqui, velho. Cara, olha só o tipo dessa piscina, mano. Aqui? Aqui? Não, não pela cor. Tá falando sério, Jota? Não, não pela cor, pela quantidade de coisa que tinha dentro, né? Ah, tá. Isso aqui é ego? Escutou? O cara disse que tinha uma voz, mano. Eu ia falar que isso daqui era do cara puxar um rabicho de algum lugar, trazer uma motobomba e tentar esgotar essa água só pra ver. Cara, eles limparam, tá na alta da dengue, eles viram e alguém veio aqui e tirou essa água aqui de dentro. E agora encheu de novo. Sim, vamos lá, vamos entrar lá. Muito frio, mano. O que é isso? Uma bolsa. Cara, eu tô com dois moletons. Uma camisa por baixo, cara, e tô me congelando de frio aqui, mano. Ah, maluco, sério? Sério, cara. Cozinha, tá bem, não do marido não, né? Eu acho que eu vou subir por aqui. Ali é muito lisa, né? Ah, não, eu lembro que tem uma escada aqui que deve subir. Tá dando barulho lá dentro, hein? Pois eu tô falando pra ti que eu tinha escutado, pô. Ah, rapaz, cara. Cara, não é bem que tem um acesso aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Só pra vocês terem a noção dessa mansão, pra quem não conhece. Tá dando barulho lá dentro, é verdade? Olha isso. Ô, Jevinha, cheguei, ó, Jota. Quero tirar uma foto disso aqui, mano. Me ajuda com a luz aí. Essa minha lanterna aqui tá falhando. Elimina mais pra esquerda aqui, ó, Jota. Isso. Deixa eu ver se pega a visão noturna. Deixa eu ver se pega a visão noturna aqui. Aí. Bora lá. Tá crescendo a árvore agora na árvore, na casa? Não, na sacada ali, né? Logo essa casa vai faltar um pão. Vamos verificar aqui. Já lembro que eu tinha uma vez que a gente veio aqui. A gente viu o demônio aqui dentro, mano. A gente tá quebrando a casa inteira, velho. Ô, Jota, dá uma verificada ali, vê se tem alguma coisa ali pra fazer um favor. Pode ter alguém lá em cima, tá? Nada? Cara, uma coisa eu já percebi que tem muito mais lixo. Isso aqui não tava aqui, ó. Deixa eu ver se eu não tava. Tá bem mais lixo, tá bem mais pichado também. Tá bem mais pichado. Libertários não morrem. Pois é, a galera vem aqui e deixa bastante mensagem, né? Deus. Isso aqui eu não tinha. Aí. Isso aqui também não tava aqui. Isso? Isso aqui não tava aqui também. Não, foi mal, pô. Olha aqui como caiu o teto aqui, ó. Ah, mas olha só. Caiu de vez agora. Cara, eu acho isso aí alguém... Cara, pois é. Isso aqui não ia cair. Tá tudo amarrado, cara. Isso aqui foi alguém que pendurou aí e começou a puxar pra baixo. E aqui também, ó. Alguém ou algo, né? Alguém ou algo. Alguém ou algo. Não é. Chegou aqui e botou pra baixo. Porque não... Sozinho não ia cair isso aí. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Cara, tá muito nervoso. Se chegar nervoso aqui, velho. E agora aqui, rapaziada? Cara, olha só a minha lanterna. Tá vendo, né? Eita, mano. Eita, mano. Eita, isso. Será que gravou? Olha aí, olha aí, olha aí. Mano. Esse som aqui é aquela criatura. Aquela coisa tá aqui, velho. Aquela entidade tá aqui. Aquela entidade tá aqui. É ela. Eu me lembrei. É ela sim, velho. Era fazer esse som aquela vez. Cara, parece que tá vindo lá de cima, mãe. Vamos subir lá pra ver se tá lá em cima, mano. Mas já tô todo arrepiado, já, cara. Cara, aqui tinha uma sala escondida. Olha aqui, Jefim. Você tem tempo já. Ué, não sabia, cara. Não faz, pô. Só que eu não entendo qual o motivo de uma sala dessa daí porque eu não tenho acesso. Só que o que eu achei que tinha aqui? Era cofre, cara. Pensei. Porque eu não tenho acesso nenhum. Nunca teve escada aqui, ó. Pera aí. O que que tu escutou? Tem algo aqui, tá? Tem algo aqui. Essa coisa tá aqui, ó. E aí, percebe que tá caindo mais a temperatura, né? Tá caindo mais a temperatura? Tá caindo mais? Olha só como caiu mais a temperatura aqui. Olha só como caiu mais a temperatura aqui. Cara, eu tinha pra mim que esse barulho veio daqui de dentro. Que tu tinha feito. Mas essa coisa já sabe que nós estamos aqui, tá? Claro que sabe. Eu escutou a voz dela, pô. É. O som. Tinha alguma coisa escrita aqui. Pera aí, deixa eu verificar. Eu tô vendo bastante faladas escritas de Deus, né? Verdade. Alguém aqui passou um perigo aqui dentro da secundária. E? Que isso, mano? Eu não sei de onde veio. É louco, velho. Será que é dali, velho? Cara, acho que é dali. E o Jota achando que tá vindo dali mesmo? Tá vindo atrás de nós. Cara, isso pra ela tá cercando nós é um já, hein? Ela tá cercando nós, mano. Jota, vamos ficar de olho na retaguarda aí, mano. Não sei, Jota. O Chãozão sentiu nada ali naquele barco, né? Não. Ali não, Jota. Cara, olha a quantidade de desenho que tem aqui, velho. Fizeram. Cara, não pode nem filmar essas coisas aqui, sabe? É, tem muita coisa aí que não dá pra filmar. Tu vai ter que borrar tudo. Só que isso daqui não tinha. Acho que tem desenho aí, não quero nem ver. Olha aqui. Não, não, tem coisa aqui, ó. Tem coisa. Parou a porta aqui, não dá. Eita, mano! Tá lá, mano. Tá lá, velho. Tá louco, velho. Tá atrás de nós aí, mano. Olha aí, velho. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Tô falando que tá vindo, velho. Olha aqui. Mano, isso é de arrepiar qualquer um, mano. Olha aí isso, mano! Sai daí, sai daí, sai daí! Tá ali, tá ali, tá ali, velho! Tá maluco, velho! Vem aqui, cara, me ajuda a iluminar, velho. Apareceu ali, cara. Olha lá, cara! Tu viu o tamanho, cara? Tu viu o tamanho da altura da porta, velho? Eita, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí! Tá vindo pra cá, velho! Olhe, olhe, mano! Mano, tá aí, velho! Cara, a gente tá bem perto do demônio, velho! Isso aqui, onde tem um demônio que eu sombro isso aqui, velho! Deixa eu dar uma verificada ali, peraí! Deixa eu dar uma verificada ali, vem junto, vem junto! Cadê você? Ô, ô! Olha aí, ô! Olha aí, mano, tá maluco, velho! Cara, que bizarro, velho! Essa coisa, Jota, quando nós chegamos lá embaixo, essa coisa já... Tá ali, velho! Tá ali, ó! Isso aí, isso aí, isso aí, vai ser a gente virar as costas, vai atacar nós, Jota! Escuta o que eu tô te falando, mano! A gente tem que descer pra acessar aqui, mano! Escuta o que eu tô te falando, velho! Já vai, escuta aí! Cara, parece que ele tá se alimentando, velho! Não parece que tá se alimentando? É! Olha isso, velho! Parece até um bicho, uma fera! Eu vou tentar me aproximar, peraí! Vou tentar me aproximar! Vai lá, vai lá, vai lá, então! Vai lá! Não, não, não! Olha aí, velho! Não adianta, Jota! Não adianta falar pra ele, velho! Deixa ele ir, deixa ele ir! Deixa ele ir, velho! Deixa ele ir, Jota! Deixa ele ir! Deixa ele ir, velho! Meu Deus do céu, cara! Deixa ele ir, velho! Deixa ele ir! Deixa ele ir! Deixa ele ir, não adianta falar, velho! Deixa ele ir, deixa ele ir, velho! Deixa ele ir! O negócio sumiu! Não, não, deixa ele ir, velho! Deixa ele ir! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá! Deixa ele ir! Deixa ele ir, Jota! Cara, o negócio sumiu, rapaziada! Tu viu o perigo do que foi aqui? Não, deixa ele ir, velho! Não, cara! O negócio podia voar no teu pescoço, cara! É verdade! É verdade, mas tu foi, né? Cara, vamos descer aqui, velho! Aproveitar que teu caminho tá livre aqui, mano! Tá verificada pra lá, cara! Não, mas você conhece a coisa atrás da gente... Faz o seguinte, Jifim, verifica lá! Cara, tem saída aqui, velho! Essa coisa pode dar uma volta a pegar nós aqui, cercar por trás aqui, mano! A gente nem ia ver, cara! Então, verifica lá, Jifim! Ai, meu caramba! Olha aqui, aqui também, ó! Aqui também, cara! Tudo aberto aqui, velho! Cara, a gente tá muito desprotegido aqui, mano! Tem nada aqui! E aí? Nada, velho! Desce por aqui, ó! Desce! Vamos lá embaixo, cara! Porra, cara, que loucura, mano! Tá maluco, bicho! Ô, tá maluco, velho! Ô, que parecia... Não parecia uma fera, um animal, cara? Tá maluco, mano! Olha, sabe o que aquele chifre me pareceu? Sabe aqueles touro grandes que tem aqueles touro... Aqueles... Aqueles... Que tem aquele chifre bem grande! Como é que é? É búfalo, não é búfalo? Búfalo? Sim, sim! Não é búfalo? Sim, sim! Cara! E do tamanho dessa altura aqui, velho! Olha o chifre em cima, velho! Lá em cima pareceu, mano! Mais de dois metros! Frouxo, frouxo, frouxo! Essa coisa tá aqui, rapaziada! Aqui, Jato, não vi! Ó! Tem coisa aí, tem coisa aí! Tá aqui embaixo, mano! Tá aqui embaixo, velho! Tá aqui embaixo, velho! Tá aqui embaixo, mano! O que é o seguinte? A gente vai dar uma respirada, a gente vai parar esse vídeo aqui, mas a gente vai continuar aqui no local! A gente vai encerrar esse vídeo, já vai começar o segundo! Então, se você quiser ver a continuação, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário que a plataforma entrega o vídeo pra vocês, beleza? A gente vai parar a gravação agora, já vai começar a engatar o segundo vídeo, eu posto na sequência aí, dessa semana ainda, provavelmente, pra vocês! Beleza? Eu acho que daqui a pouco a gente vai filmar essa coisa o corpo inteiro! Tu vai ver! Vambora, vamos! Esse vídeo eu não quero pegar não! Deixa eu parar de gravar, vamos começar o segundo vídeo aí, de fim!